Oi, pessoal. Hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso, o meu curso de lobo política, agora também o curso sobre Juristocracia, Totalitarismo e Resistência Política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço, não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem, para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer, conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, tudo definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar. Um processo do qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então, aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia. Tem a opção anual, a opção mensal. E eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção. Tá bom? Abraço. Ah, você desligava a televisão, você deixava de ler o jornal, e na sua família ali, com seus amigos, você podia ter a sua opinião e discutir com eles a sua opinião. Hoje, cada vez mais, tudo se passa no meio virtual, tudo é monitorável e tudo é monitorado recentemente. Então, tá, não quer ver a Globo? Não vê, mas se você quiser ter uma opinião diferente da Globo e agir de acordo com uma opinião diferente da Globo, você daqui a pouco poderá ter, realmente, ou já tem, né? Em muitos casos, a sua conta é cancelada, vai perder seu emprego, vai ser intimidado, sua família vai ser intimidada e assim por diante, você vai ser denunciado e tudo isso. Bem, então, isso vai construindo algo que a gente pode chamar o tecnototalitarismo, tá? Então, aquilo que o Huxley prevê é já uma espécie de tecnototalitarismo. É um totalitarismo através da manipulação do espírito e essa manipulação é feita através do emprego da tecnologia. O Brave New World é um tecnototalitarismo, né? Eram tecnologias de seleção das pessoas e de lavagem cerebral através de técnicas de sono, né? De aprendizado ou desaprendizado diante do sono, tudo isso eram tecnologias, era tecnototalitarismo. Hoje nós temos muito mais dessas técnicas. Então, ele previa esse estado de coisas. O termo tecnototalitarismo, que tem muito T, né? Mas, enfim, paciência. Eu não sei se alguém já tinha utilizado, eu, assim, às vezes me advogo ter introduzido esse termo num debate do Fórum de Davos. Então, tá aqui o link em algum lugar. Eu pedi para o pessoal colocar aqui, não sei se está na descrição ou no chat, o vídeo da minha participação como chanceler numa reunião virtual do Fórum de Davos, do Fórum Econômico Mundial, em janeiro de 2021, onde eu falei, olha, o problema do mundo é que nós estamos indo para um negócio, né? Que é o tecnototalitarismo, que é a utilização das tecnologias que podiam estar sendo utilizadas para a liberdade para a sociedade de controle. Outro aspecto que eu mencionei é, fala, no mundo você tem o Ocidente, o democrático, se tornando cada vez mais parecido com a China totalitária, e não a China cada vez mais parecida com o Ocidente, então também tem uma coisa errada aí. A palavra é que, olha, está desaparecendo e precisamos dos Estados Unidos como superpotência da liberdade. Já vi naquele começo do governo Biden, sinais claríssimos de que os Estados Unidos não atuariam como superpotência da liberdade, não estão atuando na América Latina, estão atuando como superpotência da enganação e da manipulação. embora estejam agindo corretamente na Ucrânia, mas não adianta agir corretamente num lugar só, né? Aquilo que nos concerne, a gente vai falar sobre um pouco isso na próxima Agenda 2030, como os Estados Unidos parece que agiram aí contra, digamos assim, certos ideais de liberdade, tá? Agora, nos Estados Unidos de Biden. Enfim, mas, então, está ali nessa fala, eu falei, olha, procurei introduzir um conceito tecnototalitarismo, totalitarismo exercido através da tecnologia. E tem um autor que eu vim ali ler depois, inclusive publicou um livro excelente, depois disso, acho que vai ser em 2022, que é o Mathias Desmet, acho que muita gente está acompanhando ele, tem muito vídeo bom dele, a psicologia do totalitarismo, né? É um belga, Mathias, com dois t's, Desmet, ou Desmet, não sei se eles pronunciam de maneira francesa. O Psychology of Totalitarianism é um livro excelente e fundamental para os nossos dias, a partir de parte da experiência na Covid, que ele diz, olha, está se criando um esquema totalitário dentro das sociedades democráticas. Eu vou ler só um trecho aqui para vocês, aliás, do Ecologia do Totalitarismo, não sei se já está traduzido em português, vale muito a pena ler, tá? Então, e tem a ver com essa questão da segurança, né? Qual é a crise que justifica o totalitarismo, qual é a crise que dá uma sensação de insegurança às pessoas e as leva a aceitar a lavagem cerebral. Então, superpopulação, não é mais. Clima, sim, certamente. Pandemia, sim, certamente. Mas ele vê isso como uma forma, como uma forma independente dos temas que são utilizados. E é interessante que ele vai lá atrás no Iluminismo, para ver o começo disso. Então, tem um trecho aqui em que ele fala o seguinte. Vou ler já traduzindo aqui. Como é que a tradição do Iluminismo levou a mais medo e insegurança e, eventualmente, a uma moralidade hiperestrita? Ela não visava exatamente ao contrário? Não, o Iluminismo visava a concentração de poder. De uma maneira como as elites, desde aquela época, as elites que se formaram na esteira da destruição de sociedades mais tradicionais, essas elites sempre usaram os propalados ideais iluministas para concentração de poder. Um desses ideais seria a liberdade de expressão, por exemplo. Elas foram atrás e criaram mecanismos de censura muito maiores do que jamais tinham existido nas monarquias tradicionais. E essa questão da insegurança. O Iluminismo não era para libertar as pessoas dos medos supersticiosos em relação a um além, de punição, em relação a religiões. E hoje? E os medos totalmente paranoicos e não apoiados pela boa ciência. Ou pelo menos contestados por muitos cientistas, que têm a ver com o clima e pandemia, por exemplo. Então, é isso. O Iluminismo chegou a uma hipermoralidade, a um hipercontrole das sociedades. Não era o contrário? Então, diz aqui o Desmet, a tradição do Iluminismo, a ideologia da razão, ela foi uma tentativa persistente de espremer a vida dentro da lógica e das teorias. Ela colocou todo o simbolismo, todo o misticismo, toda a ficção, toda a poesia, como coisas secundárias. Mas é exatamente esse tipo de discurso, poesia, simbolismo, misticismo, que nos dá a habilidade, a capacidade de responder às incertezas da vida com criatividade e individualidade. E também para encontrar palavras que ressoam com o outro. Mas, enfim. Então, o Iluminismo mata a individualidade, ele mata o acesso do indivíduo ao seu potencial criativo, que depende de uma conexão com aquilo que é chamado de místico, aquilo que é chamado de, como é que ele diz aqui, simbólico também, com aquilo que está na poesia, ou seja, no uso criativo da língua. É todo esse terreno do simbolismo onde está a nossa força criadora, inclusive para responder aos desafios que se colocam na realidade prática. Então, o Iluminismo basicamente é pegar o ser humano e cortar pela metade. E a outra metade diz que não existe toda a parte simbólica, espiritual. Isso aqui não existe. Corta com o machado. E fica ali o ser humano com metade dele, só metade da cabeça, um braço só, uma perna só. Como é que ele vai responder aos desafios? Agora, esse homem cortado do seu espírito, ele, claro, cabe melhor no papel de uma peça de engrenagem num regime totalitário. Por isso que o Iluminismo é tão louvado pelos totalitários. Totalitários adoram o Iluminismo, porque o Iluminismo tira do ser humano aquilo que no ser humano aspira à liberdade, aquilo que no ser humano cria, aquilo que no ser humano não se satisfaz com uma narrativa imposta. Poesia, mística, criação. Certo? Então, nós vemos, portanto, essa questão da origem, da sociedade de controle, da origem desse tecnototalitarismo muito longe. Eu queria só fazer essa citação aqui do Desma, tem muito mais coisa para a gente ver. Já andamos vendo algumas coisas desse livro no curso de Logo Político há algum tempo e voltaremos a ele. Bem, só mais alguns poucos aspectos aqui do Huckler, do Regresso ao Admirável Mundo Novo. Então, ele já enxergava, em 1957, o que ele chama de forças impessoais que estão agora, está naquela época, fazendo, criando um mundo tão extremamente inseguro para a democracia, tão inóspito à liberdade individual. Você vê, em 1957, ele estava vendo um mundo, ele não está falando da União Soviética, da China, enfim, países da Europa do Leste, naquele momento, não. Também. Mas ele está falando do mundo todo e, principalmente, a contradição do fato de que nos países democráticos está se perdendo a liberdade. Então, ele diz que são forças impessoais que estão agora tornando o mundo tão inseguro para a democracia. Então, você lembra, até publiquei um artigo sobre isso, a ideia do presidente americano Wilson, depois da Primeira Guerra Mundial, de criar um mundo seguro para a democracia. Foi muito criticado, mas o fato é que hoje você tem um mundo seguro para o totalitarismo, não para a democracia. Não é seguro você ser democrático. Você é totalitário, você está tranquilo. Olha aí, Maduro. Está tranquilo. Vai fazer eleição sem candidato da oposição, vai fazer. E ninguém vai fazer nada. Ah, um protestinho aqui, um protesto ali, vai ser fato consumado e vai levar na boa. E os Estados Unidos, a elite lá democrata, de política externa do Partido Democrata, gosta do Maduro. Não gostava do presidente Bolsonaro aqui. O globalismo existe. É uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente, através do controle da linguagem. Porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então, nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado. E essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo e nessa experiência é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura, de um modo geral, tudo isso em conjunto, formando um espaço de conhecimento que eu denomino a Logopolítica. Para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui e... Música 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 Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões, geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do Logos. Logos é a essência do ser humano, é a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e por isso a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês, é uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso, você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da caristia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo, isso é decorrente justamente de visões parciais que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas a economia, apenas conflitos militares ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então, é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logo Político. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano, também são antigas. Então, nós vamos lá atrás, nos gregos, nos persocráticos, Platão, Aristóteles e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa, do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade. a nossa liberdade.